A gente volta falando sobre esporte. Neste fim de semana acontece o Campeonato Sergipano de Boxe, uma iniciativa para estimular a prática desta modalidade esportiva. Toda essa turma aí está em ritmo de preparação para o Campeonato Sergipano de Boxe, competição que também servirá de seletiva para o brasileiro da modalidade. Os atletas se empenharam cada vez mais e aumentou até a quantidade de atletas para competir, já que é classificatório para o brasileiro. Está sendo uma seletiva, não é equipe A, B e C, e não os melhores do estado. A gente está aí com 12 equipes participando desta seletiva, tendo a oportunidade de colocar os seus melhores atletas nesta seletiva, galgando ali a vaga para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em Brasília. Por que é importante realizar o processo dessa forma? Na verdade é você dar oportunidade aos novos atletas que estão surgindo, que vão se capacitar para possivelmente ter uma vaga na seleção brasileira, conseguir um bolso atleta, entrar na marinha ou no exército por meio do boxe. Raquel e Nívia já estão com participação garantida no Brasileiro. As atletas não descuidam dos treinos. A gente está se preparando para essa luta, mas todos os dias estamos aí também na parte técnica, na parte física, já se preparando para o Campeonato Brasileiro também. É a primeira competição a nível nacional, então tem aquela ansiedade, é algo novo, algo diferente, então é mais para ser um campo desconhecido, é o que a gente não conhece, você precisa conseguir conservar aquela energia. Então a gente faz muito treino de explosão, muito treino de resistência, aliados ao treino de modalidade, de técnica. Os pequenos ainda não participam do Brasileiro, mas também lutarão no Sérgio Pano. Essa turminha aí manda muito bem. Eu espero que seja uma boa luta, né, que tenhamos um bom desempenho. O meu lazer, minha diversão, nos meus momentos livres eu faço boxe. Eu luto com meus amigos e eu vou para o evento e vou trazer essa medalha de lá. Eu treino, treino, treino para chegar lá e eu ganhar. Outro que já está com vaga garantida no Brasileiro é Rian. O atleta participará pela primeira vez de uma competição nacional. Eu estou com bastante dedicação e venho treinando bastante o ano todo. Isso é tanto importante para a gente quanto para a localidade, né, para os meninos que vê a gente treinando, para os moleques que vêm para cá treinar e para toda a comunidade em si. O Campeonato Brasileiro de Boxe já tem data marcada. Acontecerá entre os dias 10 e 16 de junho em Brasília. Sergipe espera contar com 14 atletas e voltar de lá com bons resultados. A gente aqui que é atleta de boxe, a gente se prepara o ano todo voltado para essa competição, que é o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em Brasília do dia 10 ao dia 16. E é muito importante para a gente porque a gente busca uma classificação geral. Ano passado a gente ficou no oitavo lugar geral. Esse ano a gente vai conseguir tentar buscar uma classificação melhor e trazer um bom resultado para o estado de Sergipe.